Música Quarta-feira, 16 de abril E tiveram notícias, policiação Aqui com o Dr. Rio Que vai dizer pra gente aqui sobre essa prisão Que aconteceu na tarde de hoje Dr. Rio, quem é o alimento? Bom, o indivíduo Leonardo Gonçalves Hugo Léo, muito conhecido no mundo Crem, na região de Piracanjo, Bicau das Novas 22 anos, já havia sendo Monitorado e investigado por tráfico De drogas nos últimos 3 meses Sendo ele responsável pelo abastecimento As principais bocas de fumo do município De Piracanjuba, bem como distribuindo Por alguns municípios vizinhos Esse elemento vinha sendo monitorado através De diligências incessantes por parte de nossas Equipes, agentes disfarçados Foram também infiltrados na região Desse elemento e realmente ele mantinha Além dessa distribuição, uma verdadeira Boca de fumo em sua casa Grande quantidade de drogas que foi comercializada Nesse local, infelizmente na manhã de hoje Nós eclodimos com a operação no local Apreendendo mais de um quilo De maconha, além disso Dezenas de papelotes de maconhas Prontas para serem vendidas aos usuários 200 gramas aproximados De pasta base de cocaína, bem como Dezenas de porções de pasta base de crack Que eram revendidas diariamente Em sua residência, esse elemento Muito conhecido no mundo do crime Ele vinha abastecendo várias bocas de fumo Na cidade e tratava-se de prioridade Para o Renac e a sua prisão O Leonardo tem antecedentes? Apesar da pouca idade, apenas 22 anos de idade Acabamos de constatar que o indivíduo Já tendo antecedentes criminais Pelo crime de tráfico de drogas No município de Caldas Novas Ou seja, já é um reincidente específico O que com toda certeza será sobrepesado Para que nós possamos obter uma sentença Ainda mais pesada E uma pena ainda maior para esse elemento O que stimmt? Música 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 Obrigado.